O assunto agora é a condenação, que recebeu aí Deltan Dallagnol, condenação bastante polêmica e dura, né? Tanto ele quanto o Pesada, né, Riva? Ele, ele e os outros integrantes, o Janot, 2 milhões e 800 mil, Rafa. Quase 3 milhões de reais. É dinheiro, gente. Isso, de diárias, durante as viagens da Operação Lava Jato para a investigação, obviamente, né? A equipe tinha que se hospedar em algum lugar, tinha que se alimentar. E aí o Tribunal de Contas da União começou a questionar exatamente as escolhas, por exemplo, né? Dos hotéis, as escolhas de alimentação. E agora sobrou a conta para o Deltan Dallagnol e o Rodrigo Janot devolverem, então, esses 2 milhões e 800 mil reais de diárias durante toda a Operação Lava Jato. Condenação aconteceu nessa terça-feira em Brasília. Os ministros do Tribunal de Contas julgaram irregulares as contas de Janot, que é o ex-procurador-geral da República, que era o chefe nacional do Ministério Público e do Deltan Dallagnol, que era o coordenador da Operação Lava Jato, né? Também foi condenado o João Vicente Beraldo Romão, ex-procurador-chefe do Ministério Público Federal do Paraná. Então, assim, o Deltan, ele tinha como atribuição o pensamento de investigação do Ministério Público. Ele não vai acabar agendando hotel, né, Riva? Marcando restaurante. Ah, então o pessoal vai para lá investigar, vai comer nesse outro restaurante, vai se hospedar nesse hotel, no quarto XYZ. Ele não era administrativo, ele era de logística operacional. E aí pronto. Já o João Vicente Beraldo Romão, este sim tinha essa atribuição. Porém, como foi bem pontuado hoje no Jornal da Manhã, ele ficou só no começo. Depois já não era mais. Então, é curioso já trazer esse recorte para a gente poder fazer análise dessa condenação. Os três, então, vão ter que devolver esse dinheiro, né? E outros sete procuradores e ex-procuradores citados foram absolvidos. Esses que viajavam também para fazer a apuração. Entre eles, o Carlos Fernando dos Santos Lima, que era bastante experiente, um dos chefes, digamos assim, né? O Deltan era coordenador, mas era um dos grandes nomes, tinha experiência muito na questão de delação premiada. Um dos primeiros a sair, o Carlos Fernando, né? Isso. Aí teve o Diogo Castor de Matos, mais jovem, né? E o Januário Paluto. Todos eles participavam daquelas coletivas da Polícia Federal, que a gente acompanhava a cada fase da Operação Lava Jato. E a maioria nem é procurador mais federal, né, Rafa? É isso. Desses que nós estamos citando aqui, nem são mais. Nem são mais em Curitiba. Tem muitas mudanças aí nessa composição aí, né? Dos ex-Lava Jato, digamos assim. Então, a tomada de contas especial da relatoria do ministro Bruno Dantas, aquele que a gente pode dizer, talvez, próximo a Renan Calheiros, apurou supostas fraudes nos pagamentos de diárias, passagens de avião, né? Gratificações, enfim, tudo que foi pago aí durante o trabalho e custeado, né? De apuração da Lava Jato. Nos julgamentos, os ministros do tribunal, eles concluíram que o modelo de força-tarefa adotado pela Lava Jato foi antieconômico. Quer dizer, os ministros disseram que o pessoal da Lava Jato estava esbanjando grana para se hospedar em hotel bom e para comer do bom e do melhor enquanto estava fazendo a apuração. Foi isso que eles compreenderam lá. Então, esses três, Rodrigo Janot, Deltan Dallagnol e Romão, foram apontados como os gestores desse gasto, por isso que eles foram condenados e os demais acabaram absolvidos. O relator do processo foi acompanhado por Haroldo Cedras, Antônio Anastasia e Augusto Nardes. A decisão, para trazer um ponto aqui para a nossa audiência, ela é contrária ao que dizia o parecer da área técnica do tribunal. Quer dizer, os técnicos do tribunal concluíram que não teve irregularidade e mandaram arquivar o processo. Os ministros, que aí tem proximidades políticas, entenderam que não, que é preciso condenar neste caso. O procurador Rodrigo Medeiros de Lima, que é o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que deu essa condenação, acompanhou as conclusões da área técnica. Tanto Janot quanto Dallagnol disseram e avisaram que vão recorrer. Cabe recurso, né? Então, eles não ficam automaticamente inelegíveis, podem concorrer às eleições, mas tem ainda essa questão do recurso, né? O próprio Tribunal de Contas da União diz que só entram nessa lista as pessoas que tiveram contas julgadas irregulares quando não cabe mais recurso. Então, fica tudo igual em termos de eleição. Vão tentar recorrer para reverter a condenação. E a defesa do João Vicente Beraldo Romão, que não é candidato, também avisou que não aceitou a decisão, vai recorrer. E aí, Riva, como explicar e traduzir aí essa condenação articulada pelo Bruno Dantas contra os ex-Lava Jato? A Fachin foi o maior crítico da história da Lava Jato. Não, o Renan Calheiros chegou a abrir até um processo contra o Deltan Dallagnol por tweets que ele fez, né? Se disse perseguido. Sim. E ele colocava isso nas redes sociais dele, inclusive, né? Antônio Anastasia, ex-senador, ex, por exemplo, governador do estado de Minas Gerais. O PSDB também apareceu em alguns momentos. Ah, gente, por favor, tá na cara que foi uma condenação política para você definitivamente tentar matar o Lava Jatismo, né, Rafa? Isso, pra mim, é muito óbvio. É pra mim ir lá a candidatura, Riva? Claro, claro, você tem um colegiado ali, ainda mais de poder recorrer e tudo mais. Agora, gente, ninguém tá dizendo que tem que torrar as tufas de dinheiro pra sair por aí em um hotel de luxo. Agora, me desculpa. Um coordenador de uma operação do tamanho que foi a Lava Jato com 79, não foi, Rafa? Me corrija, você acompanha mais que eu a Lava Jato, eu também cobri, mas você acompanha mais que eu. Foram 79 fases, não foi? Ela terminou na 79ª, se não me falha a memória, a Lava Jato. Você acha que o coordenador vai olhar pro hotel que estão mandando ele, que ele vai ter tempo de olhar e falar assim, não, não me manda desse hotel, manda pra outro, não me manda com essa passagem, manda pra outra, não me dá essa diária, me dá outra de comida? Desculpa, né, gente? Também não pode ser inocente, é como se funcionasse numa empresa. O teu gerente vai olhar e falar assim, não, não quero esse hotel, eu quero outro, ele vai pedir, quem tem que liberar, que libera. Agora, que foi demais o gasto? A gente pode concordar com isso. Mas que há um fator perseguição política, porque são indicados políticos dentro do Tribunal de Contas da União, normalmente políticos que viram juízes, e não é diferente no nosso TCE também, todos os tribunais Estado afora e país afora, isso é um fato. O que não poderia acontecer jamais. A partir do momento você tem que ter independência, isonomia e correição. Não estou defendendo o gasto exorbitante. O que eu estou dizendo é que estranhamente veio num momento como esse. E é isso que me chama a atenção. Por favor, né, a gente precisa ser claro com as pessoas também. Não era necessário. Os técnicos do tribunal disseram que não. Que é quem realmente faz as tomadas de conta, Rafa. Aí vem o fator político imune. O que há nas redes sociais, é claro, né, para quem não simpatiza com a Operação Lava Jato, um tom de comemoração. Óbvio. Né, um tom de... Virou meme a história dele no Beach Park, né, por exemplo, né, ontem fizeram PowerPoints e tudo mais. Enfim, adota-se um tom eleitoral para tratar de uma questão que é técnica, não é verdade? É isso. Por que que não cria uma regra, então? Ó, o limite com o hotel é esse, o limite com não sei o que é esse, o limite com não sei o que é esse. Como qualquer empresa. Se você sai para a tua empresa, lá tem um limite que você... Não é? Ah, você tem um limite para gastar, tá? 50 reais por refeição. Traz a nota. É assim que funciona, gente. Então, que se estabeleça, internamente esse procedimento, quem ninguém vai questionar? Não tem? Não, que você vá atrás também de quem é um gestor administrativo. Sim. Né? Você pode concordar ou não com a Lava Jato, gostar ou não da Lava Jato, mas você tem que entender que a atribuição de quem está coordenando a operação não vai ficar vendo quanto que um gastou no ticket de refeição, no almoço, que hotel, que aquela pessoa que foi apurar... Ele não vai aprovar a nota, né, Rafa? Ele vai aprovar a nota. Pelo amor de Deus. É um departamento do Ministério Público para isso. Então, o fator... Quem estava sendo julgado naquele momento? E o fator Lava Jato pesou. Por óbvio, sim. Gente, a Lava Jato foi importante? Claro que foi. Ela cometeu erros gravíssimos, cometeu erros absurdos, mas também fez muita coisa importante, como a devolução de quase 10 bilhões de reais. Ou aquele dinheiro não existiu? O que eu fico me perguntando, Rafa, quando fala da Lava Jato, das anulações, é... Aqueles 10 bilhões que devolveram... Você devolve uma coisa que não é tua? Se é tua uma coisa lícita, você ia devolver? Os acordos de leniência, os acordos de delação premiada, previam isso, não era? Não, vou devolver aqui, então, que eu peguei, faço esse acordo e beleza. Você não devolve aquilo que é seu lícito. Você devolve aquilo que é fruto da falcatrua, da bandalheira, da rapinagem, da draconagem que fizeram, em cima da Petrobras e das empresas a mais. Aqueles 10 bilhões, então, não existiram? Ah, por favor, né, gente? A Lava Jato enfiou os pés pelas mãos, eu posso até dizer, em 40%, 50% dos casos. Mas teve muita coisa que foi importante ali. E nós estamos esquecendo que foi importante também na Lava Jato. Temos que equilibrar as coisas aí. Agora, que há uma perseguição contra quem fez parte da Lava Jato, da esquerda, da direita, de tribunais por aí, por óbvio. Isso é muito claro. Por isso que eu não estou citando nomes, tá? Para ninguém falar nada. Estou fazendo uma análise, sem citar nomes. Que há, há. Mas que é preciso pegar também o que foi bom e voltar a aplicar o que foi ruim e a gente melhora. E pune quem errou. Mas o que foi bom também precisa ficar como legado. Onze horas e quarenta e cinco.